Finalmente, eu consegui ter, eu consegui ter nossos corpos, mesmo nós me deixarem de paz, mas eu agradeço o apoio delas. Elas me cuidaram de mim durante todas as noites, elas me dando lanches, cuidando de mim, me dando apoio. Obrigado, meninas. Se eu fosse por vocês, eu não teria conseguido. E, pai, mãe, obrigado. Vocês, vocês pagaram por seus para mim, sempre me ajudaram. Obrigado, viu? E, professora, você é uma pessoa importante para mim também e logo, logo a gente vai estar junto, se Deus quiser. Irmãzinhas, por favor, fale nada, não, tá? Mas eu amo a nossa professora, tá bom? É, papai e mamãe, vocês vão ter uma bela de uma surpresa, sempre é claro. Palmas! Palmas!